O que é o resultado do PIB hoje? O que é o resultado do PIB hoje? O que é o resultado do PIB hoje? É um número positivo e uma boa notícia? Essa é a boa notícia. A má notícia é a que vai vir. Porque como esse crescimento não é sustentado porque o Brasil não tem rodovias, não tem portos, tem uma carga tributária enorme, não tem poupança pública, o resultado do aumento do PIB, que é o crescimento econômico, vai ser o combate à inflação via taxa de juros que vai de novo disparar. Quer dizer, cresce, mas vai ter que aumentar a taxa de juros? Quando tem inflação, a inflação vai acabar crescendo? A boa notícia é o crescimento do PIB. A má notícia é que esse PIB crescendo de forma insustentada, porque o Brasil não tem estrada, não tem porto, tem uma carga tributária altíssima, não tem poupança, só vai ter um caminho para segurar o produto desse crescimento, que é o crescimento da inflação, que é aumentar a taxa de juros. O que o senhor falou, então, não é um crescimento que sustenta o aumento do PIB? Esse é um crescimento, lamentavelmente, em quem não se pode confiar, porque ele não tem fundamentos acreditados. Agora, o que fazer? Como crescer sem precisar de taxa de juros, sem aumentar a inflação? Para o país e para diante, o que precisa desse crescimento? Para o país ter um crescimento de PIB aplaudido, é preciso que o Brasil tenha disponibilidade e poupança pública. Para isso, tem que diminuir o gasto público. Para ter dinheiro para investir, para diminuir o custo do Brasil, para fazer mais estrada, mais porto, para prover melhor a educação. Aí você tem crescimento do PIB sem necessidade de combater a inflação. O anúncio do PIB com crescimento de 2.7 pós-percentuais é, do ponto de vista instantâneo, uma coisa positiva. Mas as consequências que vão ser o aumento da taxa de juros, vai inibir o crescimento, vai diminuir a oferta de emprego, vai frear o crescimento. Então, do ponto de vista eleitoral, é uma boa notícia instantânea, que vai gerar uma sequência de várias notícias no médio prazo. Sustenta o discurso demagógico, para quem queira inibir. Esse fato não é um fato que termine aqui. Esse fato tem sequência. E a sequência é negativa. É aumentar a taxa de juros.